Vamos seguindo com o nosso programa, porque aqui a notícia não para, é sem blá blá blá, sem mimimi. O idoso de 73 anos morreu após sofrer queimaduras em 80% do corpo. Que isso, hein? O Gio Martins tem todos os detalhes. Enche a tela pra gente do pulseira. Vamos lá. Rodrigo, notícia triste, uma fatalidade. Segundo ainda as informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 14h40 de ontem, a equipe de resgate foi acionada a comparecer à rodovia MS-240, próximo à entrada do distrito de Alto Santana, para socorrer uma vítima de queimadura. No local, os bombeiros depararam com a vítima, João Pedro da Silva, de 73 anos, onde, segundo informações, o mesmo realizava queimada no local quando foi atingido pelo fogo, queimando aí 80% do seu corpo. A equipe de resgate prestou os primeiros socorros à vítima, sendo hidratada e encaminhada para a Santa Casa, ainda com vida, para que recebesse ali todos os cuidados médicos que necessário. Mas, de acordo ainda com os bombeiros, os mesmos foram informados pelo hospital que João Pedro da Silva, de 73 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar. Triste notícia lamentável.